Já estão disponíveis nos postos de atendimento as vacinas contra o coronavírus e H1N1. E aí, você já tomou a vacina hoje? Sobre a vacina da influência, a gente já tem disponível nas unidades centrais, no horário de funcionamento da sala de vacina, e no momento está aberto os grupos prioritários, então as pessoas que têm comorbidade, as crianças de seis meses a menores de seis anos, os idosos, as pessoas podem se dirigir à sala de vacina e devem sim realizar a vacinação da influência, ela está disponível no momento para esse grupo, mas provavelmente, futuramente, vai estar aberto para toda a população e a gente vem aí para, no momento que for liberado, a gente vai colocar aí disponível para toda a população em geral. Em relação à vacina do COVID, como é importante a vacina da influência, também é muito importante que o pessoal se conscientize e que vá também fazer a vacina bivalente, a vacina do COVID, agora já está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos de idade, que já faz mais de quatro meses que fizeram a última dose, que já tem o esquema inicial completo da vacina, já pode ir lá fazer a vacina bivalente. Já contra o coronavírus, é a vacina bivalente. Para receber a vacina, é preciso ter concluído, pelo menos, o esquema primário completo de duas doses com as vacinas monovalentes, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses da última dose de vacina contra a COVID-19. Eu não cheguei a pegar a COVID para ficar doente de cama, mas antes de qualquer coisa, eu tomei a vacina para não correr o risco. É muito importante, porque ela salva a vida de muitas pessoas, a gente evita de pegar a doença.